É um prazer estar aqui e poder conversar com o Thales, mesmo que virtualmente, é bem legal, não é, Thales? A gente estava conversando aqui antes, que a gente vai contar um pouquinho sua história, Thales. Eu sei que você já contou milhões de vezes, mas o pessoal está muito curioso. Então, conta um pouquinho como é que foi o seu acidente e como é que foi a partir dali. E é bem rápido, porque tem muita coisa. E aí, até quando você chegou a competir mundialmente, para a Olimpíada e tal, e ganhar medalha, inclusive medalha de ouro em Tóquio. E quando você começou a usar a Cannabis? Fala aí, Thales, como é que foi? Boa noite para todo mundo que está assistindo. Boa noite, doutora. Boa noite, Jimmy. Cara, então, eu sofri um acidente de trem, aqueles trens de carga, aos nove anos. Eu sou de Joinville, Santa Catarina. Lá não tem metrô, essas coisas, então é só aqueles trens de carga mesmo. Eu estava saindo de casa para ir para um cursinho meu lá e tal. O acidente aconteceu, eu não sei exatamente o que aconteceu. Tem pessoas que falam que eu estava lá em cima brincando. O maquinista do trem falou que eu passei na frente, não consegui levantar e o trem acabou me pegando. E aí, assim, comecei a nadar logo na sequência, uns seis meses depois, por reabilitação. Foi um pensamento mais de reabilitação. E vi que levava jeito. De uma brincadeira... Thales, só fala que você sofreu amputação traumática do braço e da perna esquerda. A perna esquerda é o braço nessa altura e a perna é desarticulada de joelho. Então, eu tenho o meu fêmur inteiro, né? E aí, eu comecei a nadar por reabilitação e tudo mais. Vi que eu levava jeito, o negócio foi ficando mais sério. Em 2009, eu participei da minha primeira competição internacional, que foi na Colômbia, para quando é americano juvenil. E aí, desde então, assim, eu venho participando da seleção. Esse ano, eu vou pro meu quinto mundial absoluto. Eu estou muito feliz com isso. Meu primeiro mundial foi lá em 2010. Esse ano também tem... Esse ano, não. O ano que vem tem o Pan-Americano também, né? Vai ser o meu terceiro Pan-Americano. Então, assim, vindo uma crescente mesmo. Cada vez levando mais a sério e tudo mais. Isso eu estou encurtando bastante aqui, beleza? E aí... Tem que falar um pouco, Thales, de o que você sentia. Você sentia muita dor? Sentia dor de membro fantasma? Como é que era isso? Como é que foi isso? Então, essas dores fantasmas, elas rolaram bastante comigo. Mas não durou muito tempo ali. Um ano, dois anos depois, elas foram desaparecendo. Acredito que muito pela idade, né? A gente, quanto mais velho, acaba tendo mais dificuldade com isso, né? E aí... Desculpa. E aí, acaba tendo mais dificuldade com isso e tudo mais. Então, pra mim, essa parte das dores foram tranquilas, né? Eu vim bem mais na frente e conheci o CBD numa relação de dor, mas de dor aos treinos, né? Não de dor pelo acidente e tudo mais. Mas pelo acidente, em relação ao acidente, né? Particularmente, eu sempre levei de uma forma muito tranquila. Por mais que tenha sido um acidente grave, né? Pra mim, sempre foi muito tranquilo. Eu sempre desenrolei muito bem. Me encontrei demais na natação, né? Cara, sou muito feliz com o que eu faço. E, né, quando a gente é profissional em alguma coisa, a gente tem que sempre buscar excelência. E acredito que o CBD tá nessa pirâmide aí de excelência, né? A gente tem que olhar pra ele, a gente tem que usufruir dele, porque a diferença é gigantesca, né? E aí, falando já do CBD, eu fui conhecer o CBD, eu conhecia já o CBD, enfim. Mas a gente era muito difícil o acesso no Brasil, né? Acaba que a gente fica deixando de lado por não conseguir ter o acesso, não saber aonde vai, quem faz, a qualidade, tudo isso, né? A origem, exatamente. É, assim, eu sou um atleta, né? Eu faço doping o tempo todo. Então, essa parte da qualidade, ela é muito importante em relação a isso, pra que não dê nenhum problema. E aí, a gente deixava ali, né? Quietinho, sabia que tinha, mas ainda não era pra gente e tudo mais. Mas, em 2019, eu fui conhecer a Pongaia, né? Através de um amigo. E aí, eles acabaram me patrocinando aí desde então. A gente fechou uma parceria muito bacana e eu comecei a fazer o uso do CBD, né? Então, eu comecei o uso do CBD por, na verdade, alguns problemas que eu tinha de sono, que eu tava usando uns remédios, né? Que a gente sabe que não é legal pra tentar dormir e tudo mais. A gente sabe que o pulo não tem fim, né? É o tipo de tratamento que a gente nunca vai parar. E eu precisava de uma outra alternativa. E esse patrocínio veio, cara, na hora certa. O maior objetivo meu de ter começado o tratamento foi esse, né? E em três meses depois que eu tava usando a Pongaia, usando o CBD, eu fiz o desmane de todos os remédios que eu tomava pra sono e tudo mais. Então, eu fiquei muito surpreso. Eu sempre acreditei demais, mas quando a gente usa e vê, né? É muito bom, assim. Então, eu fiquei muito surpreso com os resultados. E tenho certeza que também é uma coisa que me ajudou muito até eu chegar em Tóquio, assim. Até eu chegar nessa minha medalha aí, né? Com certeza, cara. Você esbanja alegria, né, Tad? Isso também é um fator, né? Essa motivação que você tem é muito interessante, né? E acredito que, com certeza, a Cannabis te ajudou na sua performance, né? Recuperação muscular, diminuição da ansiedade que fica pré-prova, né? Isso é bem importante, assim. Vários atletas relatam isso. Acredito que isso aconteça com você, né? Cara, com certeza, assim. Falando já daí do CBD, dos efeitos que eu venho tendo, eu acredito que eu possa falar com bastante propriedade hoje, que já faz quase dois anos que eu tô fazendo uso, né? E a gente sabe que ele tem aquele efeito que vai acumulando, né? O efeito comitivo dentro da gente. Então, assim, você usar um mês é uma coisa, você usar um ano é outra coisa, né? E eu tô há dois anos usando e, cara, eu ainda vejo melhoras, eu ainda vejo que faz diferença. Eu sinto bastante diferença quando eu não uso, entendeu? Principalmente nessa parte de sono mesmo, cara, de recuperação, assim. Tem dias... Cara, tem uma parte social também que rola muito massa, envolvida de você se sentir mais disposto pra certas coisas que talvez você não se sentisse, né, cara? Enfim, eu tenho hoje outros amigos que também fazem uso e é interessante, assim. Porque um sente de um jeito, o outro sente do outro. É verdade. Então, a gente acaba voltando naquilo que o CBD, ele acaba equalizando mesmo algumas coisas dentro da gente, né? Que possam estar ali desequilibrada, né? E, cara, com certeza, assim, as coisas que eu mais senti diferença foi o sono, a ansiedade e a relação do CBD com as dores de treino é muito assim. Às vezes eu saio de um treino quebrado, eu sinto que eu preciso tomar ali. Então, eu já saio do treino, eu já tomo e eu já acabo tendo outro treino na parte da tarde, né? Às vezes eu tomo um dia um pouco mais ansioso, eu tomo antes do treino. Então, assim, isso é uma coisa que também me ajuda durante o treino, né? Então, todas as formas que você escolhe pra você usar, você tem um benefício ali. Acaba sendo uma coisa muito pessoal, né? Esse... Esse filme... Cada um tem um momento de usar, dependendo também do canabinoide, né? E você tem um episódio engraçado que você esqueceu uma vez, né? De contabilizar ali e acabou indo pra competição sem o seu CBD, né? Conta aí como é que foi isso. Ah, cara, é assim, na competição daí já rola ali. Pô, beleza, posso ter uma experiência e tudo mais, mas sempre vem um friozinho na barriga, você sempre rola uma ansiedade. Às vezes você não tá num momento bom, você não come tão bem e tudo mais. E, cara, é impressionante, assim, o CBD é meio que imediato, né? Quando você começa o tratamento, talvez você não sinta muito o efeito, mas depois que você já tá ali e tem já esse efeito comitivo dentro de você e tudo mais, é discrepante a diferença, assim, tá ligado? Então, dentro das competições, assim, ajuda muito nesse sentido também, sabe? Acaba que eu não uso, assim, entre as provas, mas sempre antes de competir, eu tomo minha pipetinha lá de CBD, sempre à noite, antes de dormir, eu tomo a minha pipeta de CBD e, assim, cara, é muito bom, assim, velho. É uma coisa que as pessoas acham que precisa de uma patologia ou de algum problema específico pra usar, mas nessa relação com os atletas, assim, eu acredito que todos ganham, né? Independente do que você ter... E você, o pessoal, se eu comentar alguma coisa com você, assim, ah, tá usando isso aí, enfim, tem algum preconceito? Vocês sofrem algum preconceito, assim? Cara, rola demais, assim, né? É, somos dois lados, né? É impressionante o quanto de gente vem atrás de mim, assim, cara, me perguntar, me pedir, pô, quero também e tal, mas também tem aquela pessoa que olha pra você e fala, ah, tá, olha aí, fazendo isso aí, né? Então, aí vai da cabeça, vai da cabeça de cada pessoa, né? Dela ser um pouco mente aberta, né? Ver os prós e os contras. E aí a gente coloca na balança e vê. Eu, particularmente, visto a camisa, cara, enfim, sou um defensor não só do CBD, como, enfim, da cannabis. E, assim, vejo benefícios, né? Tudo da forma correta, obviamente, né? E é uma coisa que o mundo tá vendo, né? Inclusive, hoje a gente tá tendo a oportunidade aí de fazer esse tratamento no Brasil da melhor forma. Então, é uma evolução do mundo mesmo, né? Sim, tá evoluindo bastante. Assim, ainda tem muito atleta que tem problema com patrocínio, que não pode falar que o... O Jimmy travou. Não tô te ouvindo. É, o Jimmy deu uma travadinha. Mas eu vou continuar, então, aqui, viu, Thadson? Eu gostei muito de você falar que alguns outros colegas têm... Outros atletas têm preconceitos, mas a UADA já confirmou que o canabidiol, o extrato isolado, é permitido. Então, é que essas Olimpíadas foram as primeiras Olimpíadas em que o canabidiol foi permitido o uso sem problemas, né? Sim, com certeza. Tinha muita seta lá usando, lá em Tóquio? Olha, eu acredito que, num nível mundial, assim, são mais atletas olímpicos, né? Eu acredito que no paralímpico ainda é uma novidade muito grande, assim. Mas só do Brasil tinham ali mais de 15 atletas, só do Brasil. A gente não viu muito sobre os outros países, de fato, mas é uma coisa que vem aumentando, né? A gente tá lá, independente do país, a gente poder... Porque, assim, o que eu acredito, doutor, é que hoje muitos atletas têm essa... Ficam meio em cima do muro, ou têm essa dificuldade em acabar optando por esse caminho pelo medo mesmo do doping, né? Infelizmente, como tudo que a gente tem no mundo aí, tem gente que não tem a qualidade, enfim, devida, né? E tudo mais. E aí a gente precisa de todo esse respaldo, toda essa confiança, tudo isso bem certinho, pra que a gente também não tenha um problema no nosso trabalho, né? E eu acho que é muito disso, assim. Eu, particularmente, falo muito bem da Pongaia, assim, porque eles têm uma qualidade extrema, né, cara? A gente mesmo... Eu participo de vários dopings constantemente e fica tudo certo, tudo bem. E a gente vê que isso também é um compromisso da empresa, né? Então, eu acredito que hoje muitos atletas ficam meio assim com essa relação que tem com o doping, né? A UADA liberou, tá tudo certo, mas a gente também precisa de uma empresa de qualidade fazendo o serviço, né? E acredito que a Pongaia, ela é nível 1 nesse sentido, assim. Tanto que o time só cresce, os atletas só crescem, né? E eu acho... Parabéns aos patrocinadores. Isso é muito importante, a qualidade do óleo que você tá usando, né? Pra você passar no doping com segurança, né? Acabou a luz aqui em casa, desculpa aí. Voltou aqui. Quem sabe faz ao vivo, é isso aí, né? É isso aí. Enfim, tava falando de patrocínio, é isso aí. Tem que ter patrocinador, né? Porque muita gente... Eu tava falando, Ladini, do que importa bastante pra gente atleta, né? Pra gente poder ter a confiança de fazer um tratamento desse. É a relação mesmo com a UADA, né? A UADA liberou, tá tudo certo. A UADA liberou, mas como tudo no mundo, a gente tem pessoas que não prezam pela qualidade, ou enfim, tem outros objetivos ali, né? Então, a gente precisa também ter uma empresa de qualidade, né? Pra poder dar esse suporte, se não acaba não dando certo, né? Como todo momento, né, cara, que existe no mundo dos atletas, a gente também precisa comprar de uma empresa de qualidade, se não, às vezes, tem uma contaminação cruzada, tudo mais, e acaba sempre esse o nosso medo, né? E aí eu tava falando com a doutora ali que a pangaia é nível A nisso, né, cara? A gente tem total confiança neles, e é isso que faz também dar certo, né? Selma, e o Thalisson, uma vez que você começa a ganhar muitas medalhas, acaba que ele fica muito visado pra doping e tal, então ele é monitorado... Nem, eu acredito que sim, né? Ele é monitorado anualmente, durante o ano, ele tem que estar sempre avisando onde ele tá, avisando... Às vezes, do nada, eles pegam ele pra fazer um doping, entendeu? Então, ele tem que estar sempre certinho ali, pra não sair da linha, né, Thales? É isso mesmo. Tem alguns atletas que eles são monitorados pela Adams, né, que é a UADA, é a agência de agente do Oping Mundial, né? Aí a gente no Brasil tem a ABCD, né? E a Adams é um sistema dentro deles, que ali fica os atletas top em ranking, enfim, eles olham e vejam essa necessidade, e aí eles acabam vindo na minha casa, eu acabo tendo que deixar lá um time slot certinho, pra eles saberem onde eu tô, então é uma dinâmica bem difícil, assim, a gente tem que estar sempre preparado mesmo, não dá pra vacilar. Mas independente de ele estar usando ou não usando o cannabidiol, o atleta do seu porte tá sempre submetendo essas coisas, não é isso? Sim. É isso mesmo, doutora, com certeza. Daí que vem, às vezes, a insegurança de um atleta, né, em relação ao cannabis, ao CBD e tudo isso, né? Mas é aquilo, né? A gente tá aqui pra desmistificar isso, né? Doutor? E mostrar que hoje, cara, e que tem empresas sérias no mercado, que fazem isso acontecer de verdade, e que é positivo, cara, é muito positivo. Eu penso que hoje o CBD, assim, muitas pessoas que têm patologias, que já buscaram, enfim, tratamentos caríssimos, ou tratamentos que fazem tanto bem quanto mal pra saúde, acabam recorrendo ao CBD por esse tanto de benefícios que ele oferece, né? Então, assim, acredito que essas pessoas que têm a patologia faz muita diferença, mas as pessoas que não têm também, assim, né, cara? É uma coisa que ajuda as pessoas de forma geral, assim, e eu tenho certeza que isso vai ser cada vez melhor, não tem jeito. Há um pouco de tempo atrás, eu e Jimi discutimos a importância do certificado de análise, lembra? Dos óleos que circulam no Brasil, né? E a gente tava discutindo, cara, se o óleo não tem uma certificação, um certificado de análise, ele não é um óleo medicinal, né? Ele é um chazinho de planta que circula por aí, então, realmente, tem que ter muito cuidado, porque se não tem certificado de análise, você não vai poder garantir que é o extrato de darabidiol puro, não é isso? Exatamente, pode estar contaminado, pode estar com um monte de impureza, enfim. E aí, isso num atleta de alta performance que é submetido a doping, a, né, testagens, isso é, pô, é acabar com a carreira de uma pessoa, né, que você tá usando uma coisa que você não tem, de certeza, né? Com certeza. Arriscar queimar uma carreira dessas de medalhista olímpico, isso é chão demais, parabéns, viu, Thales? Que história maravilhosa a sua, viu? Obrigado, doutor. Obrigado demais. Pô, muito boa sorte aí nas suas provas aí seguintes. A gente tá na torcida aqui e vamos acompanhando aí, né, Thales? Com certeza. Gostaria de agradecer o convite, doutor, doutora. É uma honra participar aí, participar do movimento, participar de tudo isso. Como eu falei, eu vi sua camisa. Acho que a gente tem só se beneficiar com o CBD aí, independente da ocasião, é bom. Então, assim, eu falo isso com propriedade, cara, hoje eu não fico mais sem. São duas vidas, uma sem. Ah, que bacana. Parabéns. Parabéns, Thales. É isso aí, vale pra todo mundo, né? Só quem é atleta, não, né? Até outras pessoas normais do mundo de vida normal também se beneficia do uso do CBD, né? Exatamente. A gente se vê, Thales, lá em São Paulo, viu? Tá bom, doutor. Tchau, tchau. Boa live aí pra vocês. Muito obrigada pela sua participação. Espero te ver de novo em breve, viu, Thales? Muito obrigada e parabéns pelo seu depoimento, viu? Parabéns. Obrigado, Thales. Um grande abraço, meu irmão. Vem de se ver. Obrigado. Obrigado. Obrigado.